Olá, pessoal! Voltamos com mais um Sextou. O filme dessa semana aborda a autocracia e as estruturas sociais que favorecem um regime ditatorial em um determinado país. A onda ganhou destaque para as análises sociológicas pertinentes a partir do tema político e como os elementos extremos podem ser também apresentados de maneira inofensiva, mas que em seu conjunto e continuidade podem se transformar em algo grande e poderoso. Meu nome é Ana Lua e começa mais um Sextou. A obra contemporânea alemã de 2008 é baseada em uma história real ocorrida na Califórnia em 1967. O longa fala de um experimento que o professor de autocracia fez em sala de aula e mostra o quão prazeroso é a sensação de pertencimento e aceitação de um grupo. Desemprego, injustiça social, inflação alta, corrupção na política. Podem criar condições favoráveis a uma ditadura. O roteiro traça um perfil de um grupo liderado por uma personalidade autoritária e quando a onda chega, fica maior que seu próprio líder. O cinema é um forte aliado quando se busca reflexão e análise da sociedade. O filme é um alerta para nós, pois apresenta a facilidade de criar um regime autoritário em que as pessoas abrem mão dos pensamentos individuais e críticos. Essa é uma realidade semelhante não só do Brasil, mas de todos os países. A resposta é mais simples do que imaginamos e deixo para você responder nos comentários. No próximo domingo, dia 15 de novembro, ocorrerão as eleições municipais no Brasil. Vote consciente. Vote pelos direitos do povo. Vote pela democracia. Se o presidente Bolsonaro, que representa a nossa nação, não respeita os mais de 163 mil brasileiros mortos pela Covid-19, vamos à luta pelas mais de 200 milhões de vidas. Até a próxima. Tchau.